E aí nosso amigo Jader, barco peixe voador. Olá Jader! Aê! Aê Luciano! Cadê você? Aí ó! Se chova! Vamos lá! Vamos lá mais um peixe aqui! Pampão, pampão! Aí, pampão bonito ó! Aê! Valeu Jader, é o tamanho do pampo! Mostra aí! Aê, pampira! Aê, garoto! Gostei pra galera! É nóis, hein?